Boa noite! Prepare o seu coração As coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá Fazer Romaria com devoção Quem tá feliz dá um grito Alô Clebão, já está na hora meu filho Daqui a pouquinho o Cleber já está aqui viu Já está vindo aí marchando fino Aí no meio do povo né Olha Eu tive a oportunidade no dia 22 De maio Deste ano de 2016 Por ocasião que eu estava em Cachoeira Paulista Gravando meu terceiro disco Lá na Canção Nova E fui convidado pra ir Em Aparecida Eu e Lúcio e Vânia No programa No programa do Cleber de Oliveira E também da Mariângela Zan Na terça-feira, vocês viram né? Gente mas que Acolhimento tão especial Que o Cleber fez pra nós Sentiam tão em casa No camarinho Lá no programa deles Vocês perceberam né? O cara é demais Mas por que o Cleber É uma pessoa tão simples? Porque é uma pessoa de Deus Uma pessoa que tem fé Que tem devoção Que tem uma fé tremenda A Nossa Senhora Aparecida Ele herdou isso dos seus avós Da sua mãe Que sempre rezava com um terço na mão E o Cleber Desde criança Ele tinha um sonho de ser Veterinário Era o sonho do pai Mas o seu sonho era outro Era ser locutor de rodeio Radialista Ele pouco tempo fez isso Com muito carinho Aí está chegando o homem ali Aham rapaz E o Cleber Vocês vão perceber Que esta pessoa simples Maravilhosa Simpática Pra vocês terem uma ideia O Cleber já passou a ter fome Na sua vida sabia? Às vezes não tinha Nem o que comer em casa Mas a mãe tirava da própria boca Para dar ao seu filho Cleber Filho de três irmãos E ele foi convidado Depois de passar a experiência Em rádio Atrás dos microfones Foi convidado a fazer a experiência Na TV Aparecida Lá ele foi muito bem aceito Como eu disse Que ele é uma pessoa carinhosa Uma pessoa de Deus Pessoa simples Pessoa que vem lá No meio dos matos Lá De pé no chão Pessoa que trabalhava na roça Cuidava dos animais Ele tinha um sonho na sua vida Este sonho um dia Foi realizado de ser Apresentador de televisão Ele foi convidado a trabalhar Na TV Aparecida No programa Terra da Padroeira Eu falei para ele ontem à noite No bate-papo lá no hotel Que o que fez o Cleber vir aqui Foi o bom acolhimento Que eu tive lá No programa dele Bem simples Foi lá no programa dele Que eu decidi Esse cara vai na Lapa Esse ano E daí para cá Todos os dias de bate-papo No zap Com a esposa dele Elisângela Então nos tornamos Amigos e irmãos Ele vai dizer isso Para vocês É isso que faz a igreja É isso que o Brasil gosta Que você do campo gosta Então desejo a você Nesta noite Um bom show Aproveite Não sei que dá para tirar foto Com todo mundo Ele gosta de tirar foto Depois do show Não se preocupe não Vai ter espaço para isso Mas o momento é seu Isso que o Santuário E do Bom Jesus Esse ano Eu, Padre Devaldo Reitor do Santuário Em nome de todos Os missionários Que trabalham comigo Do Padre Rosivaldo Que é com o Santuário Em parceria Com a Prefeitura Municipal De Bom Jesus Da Lapa E também o apoio maior Da Campanha dos Romeiros É a Campanha dos Romeiros Que evangeliza E quem sabe O ano que vem Tem mais novidade para nós Que vocês merecem Merecem ou não merecem Esse ano O Kleber Vai estar aqui conosco E no final Vai ter um momento especial De devoção A Nossa Senhora E vou cantar também Os modão com ele Se preocupe não Vamos rasgar a garganta Junto aqui Que beleza Deixa eu ver Como é que está o homem ali dentro Como é que está o coração Do Klebão ali Klebão Cadê você meu filho Gente boa Gente amiga Tá Tá Contagem regressiva Dez Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Com vocês Kleb Oliveira Oi gente Deus a padre Satisfação está com vocês As mãos para cima assim Vamos Tá bonito demais Eu tenho um amor Amor infinito Que vem de Maria Mãe amada de Cristo E nesse amor Tem coisas que a gente não esquece Se você não merece Essa dor Ando em busca de paz E não estou sozinho Por Cristo Por Cristo Jesus Não caminho Só As mãos para cima As mãos para cima assim Quem é devoto do Senhor Bom Jesus Faz barulho Tá lindo demais Meu povo Eu tenho um amor Amor infinito Amor infinito Que vem de Maria Mãe amada de Cristo E nesse amor Tem coisas que a gente não esquece E você não merece Essa dor Ando em busca de paz E não estou sozinho Com Cristo Jesus Não caminho Só Com Cristo Jesus Não caminho Só Obrigado Senhor Jesus Obrigado por esse momento Por esse povo lindo Obrigado por eu estar aqui Nessa terra abençoada Nesse pedaço de chão Nesse pedaço de chão De chão sagrado Abençoado por ti Que leva o seu nome Bom Jesus da Lapa Mais um sonho realizado Na minha carreira Boa noite gente Quem está feliz Bate palma e dá um grito Eu estou tão feliz Vocês não tem ideia Vocês não tem ideia O tanto que eu estou feliz Olha Se Deus me permitisse Que eu pegasse A minha felicidade E dividisse um pouquinho Com cada um de vocês Daí ia sobrar Muita coisa pra mim Sabia Só pra vocês Terem uma ideia Do tamanho Da minha felicidade Eu quero ouvir Uma salva de palmas Calma Espera Calma Um grande amigo meu Uma pessoa Que me tornei fã Tornou Fã Também de mim Da minha família E que está me dando A oportunidade De vir aqui hoje Pra ficar um pouquinho Com vocês É o Padre Devaldo Cadê o Padre? Vem pra cá Padre Devaldo Salva de palmas Para o Padre Devaldo Sua bênção Padre Obrigado por essa oportunidade Viu? Mais aplausos Para o Padre Devaldo Eu trabalho Com os missionários Redentoristas Eu os admiro muito São São ótimos sacerdotes São pessoas que se servem Com muito amor Com muito respeito E eu garanto pra vocês Pra tomar conta De um santuário assim Não é fácil não Tem que trabalhar bastante Né Padre? Tem muito Precisa muito Da presença de Deus E o apoio também Dos romeiros E o apoio desse povo Tá vendo? Aí ó O apoio de vocês O Padre vai cantar comigo Daqui a pouco Viu gente? Viva o Padre Devaldo! Viva o Senhor É bom Jesus! Esta É homenagem Ao saudoso José Rico Ele cantou Do Terra da Padroeira E foi o último Programa de televisão Que ele apareceu Antes da sua morte A mão pra cima Assim ó Depois de muito tempo Acordado Já cansado De tanto sofrer Essa noite Dormi um pouquinho Sonhei com você Tá bonito demais! Você apareceu em meu quarto E sorrindo Me estendeu a mão Se atirou em meus braços E beijou-me Com emoção E matando a paixão Recolhida Num delírio De felicidade Em soluço Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou Num mundo E logo Desapareceu De repente Em menos de minuto Você se transformou Num mundo E logo Desapareceu Quando acordei Não te vi De desespero Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não te ver Os Romeiros Do Senhor Bom Jesus Acenando Cantando Junto comigo Essa belíssima canção Tá lindo demais Hein gente A melhor festa Que eu já participei Na minha vida Obrigado Meu povo E matando A paixão Recolhida Num delírio De felicidade Em soluço Você me dizia Amor Que saudade De repente Em menos de minuto Você se transformou Num culto E logo Desapareceu De repente Em menos de minuto Você se transformou Num culto E logo Desapareceu Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas Molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Sonhar com você Amor Como é triste Acordar E não Te ver Quando acordei Não te vi Do meu travesseiro Meu bem Como é maravilhoso Amor 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 Lindo demais O Zé deve ter ficado arrepiado lá em cima Viu gente Lindo É Ainda bem que a senhora perguntou de Tonho. Eu achei que a senhora não fosse perguntar de Tonho. E a senhora perguntou. E eu vou contar para vocês o que aconteceu com Tonho. Eu estava me arrumando para sair para cá. Eu falei assim, Tonho, vou escolher o melhor chapéu, a melhor bota. Eu quero estar bonito lá na Bahia, minha primeira vez na Bahia. É? Muito obrigado. Aí o Tonho falou assim, é mesmo, é mesmo, tem que estar bonito. Aí o Tonho abriu o guarda-roupa dele, só tinha todas as calças, tudo igual. Tem um remendo, tem um remendo, vocês viram, né? Tem um remendo. Eu não sei se pode falar a bunda aqui. Tem um remendo que é atrás, a calça dele. Aí ele pegou e falou, também vou pegar a minha melhor roupa. Ele ficou tão ansioso, porque tinha que pegar o avião. Nós não estamos acostumados a andar de avião. Anda de burro, mas anda de carroça, né? Aí o padre Devaldo contratou nós para vir para cá. Aí o padre Devaldo, não, eu vou mandar a passagem para vocês. Falei, Tonho, nós vamos de avião. O Tonho ficou ansioso. Quando o Tonho fica ansioso, ele come demais. Aí vocês imaginam, quando viu o Tonho chegou em casa com uma sacola que ele foi no supermercado, cheio de coisa para comer. Mas eu pensei que era compra para o mês inteiro. De repente eu vi lá o Tonho, chupou uma dúzia de laranja de pocã. Não se contentou. Fritou um quilo de torresmo. Misturou com farinha e mandou para dentro. Depois eu vim com o canivete comendo um trem e perguntei, o que você está comendo? Ele falou, batata doce, seu crepe. Ah, para acabar de completar, na hora do almoço ele comeu um tanto assim de repolho. De repente eu estou lá arrumando as coisas, eu estou aí, vamos embora, nós estamos atrasados. Ele falou assim, ai, se eu creio, eu não vou poder. Desandou o intestino. Mas ele pediu para mandar um beijo para vocês, viu? Quem sabe no ano que vem a gente não venha junto para cá, né? Para fazer um show para vocês aqui. Olha, eu pergunto, vocês respondem, eu pergunto assim, e agora o que eu faço com essa solidão? Vocês falam assim, joga fora, joga fora. E agora o que eu faço com essa solidão? E agora o que eu faço com essa solidão? Pronto, já aprenderam. Vamos cantar então. Joga fora, joga fora. Era ela e eu, trocando aquele abraço bem apertadinho, chamando-se, beijando, dividindo o ninho, a fonte inesgotável do mais puro amor. Era ela e eu, numa fotografia ou no porta-retrato, a semi-luz da lua iluminando o quarto. Vai ser onde dar inveja, pena que acabou. E agora o que eu faço com essa solidão? E agora o que eu faço com essa solidão? E agora o que eu faço com essa solidão? E agora o que eu faço com essa solidão? Era ela e eu, mas de repente o coração dela mudou. Será que fui trocado por um outro amor? Ou não deu o amor que ela merecia? Era ela e eu, agora é só um flashback na cabeça. Eu deixo a porta aberta pra que ela apareça. E me ame como antigamente todo dia. E agora o que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora. E agora o que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora E agora o que eu faço com essa solidão? Joga fora, joga fora E agora o que eu faço com essa solidão? Joga fora Jogo não Solidão que jeito no meio de um tanto de gente assim não tem negócio de solidão não aqui o negócio aqui é é felicidade acolhida, né o que você quer meu anjo? quer uma foto? você quer que eu saia assim, assim ou assim? assim vai lá deu certo? por falar gente, falar nisso o padre, quer cantar uma moda? pega o microfone e cantar uma moda toma o microfone pro padre que vai cantar uma moda com a gente quem quer ouvir o padre cantar uma moda com o Cléber Oliveira aí? opa o padre, vem pra cá contar uma história que aconteceu falando do Tonho eu lembrei nós rumamos um show lá no Espírito Santo aí nós embarcamos no voo em São Paulo e descemos lá em Vitória que não é a Vitória da Conquista que é na Bahia é a capital do Espírito Santo Vitória a sua capital aí de repente nós descemos do avião o Tonho com a cara toda amassada assim, de sono aí o Tonho falou assim seu crepe já tem um monte de gente esperando nós olha lá então eu peguei e falei olhei no vidro assim vi aí, tinha mesmo rapaz tinha um povão lá com câmera então eu peguei e falei Tonho eu acho que nós estamos ficando famosos o povo quer tirar foto com a gente o Tonho ai seu crepe eu dormi estou tudo amassado não vou tirar foto não aí nós corria pra lá o povo corria atrás ixi nós corria pra cá os fotógrafos atrás também imagina a cena pois é uma hora o Tonho enfesou Tonho é assim né tem pavio curto o que vocês estão querendo? vocês querem tirar foto? aquela cara aqueles dentes podres dele que jeito que vocês querem que nós saia na foto então? aí aí um cidadão respondeu eu falei assim os dois caipira vocês saem da frente atrapalhando o governador e atrás qual é a música que o senhor quer cantar? fique à vontade com a sua banda a banda é sua vai lá vamos lá então canta uma conhecida aí telefone mudo opa é boa é bom não é? quem gosta do telefone mudo? vou até fazer um verso de rodeio pra banda entrar eu falo mais ou menos assim Deus fez o mundo em sete dias opinião de rodeio da vida por oito segundos o som da viola tá virando mania nacional e esse povo bonito e apaixonado devoto do senhor bom Jesus continua conquistando o coração de todo mundo aê solta o som da viola aí meu povo o que você quer? virei tô aqui oi o povo do fundo aí ó aê vamos ajudar a mão assim vai ficar bonito gente é isso depois vamos fazer uma foto pra colocar na nossa página boa banda hein padre obrigado banda boa gostei da banda eu quero que risque meu nome da sua agenda esqueça o seu telefone não me ligue isso por que? por que? por que? por que? por que já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu teto quando seus amores não me satisfaz? tá bonito meu povo cansei de ser o seu palhaço e agora? cansei de curar a sua força quando você não me sentia feliz todo mundo por isso é que decidir o meu telefone cortar você vai discar várias vezes telefone muro não pode chamar mas assim comigo fica feliz eu quero ver todo mundo com os telefones ligados todo mundo com os telefones ligados eu quero que risque meu nome da sua agenda esqueça o seu telefone não me ligue mais porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu teto quando seus amores não me satisfaz? cansei de ser o seu palhaço ok sei de curar a sua força quando você não me sentia feliz por isso é que decidir o meu telefone cortar você vai discar várias vezes telefone muro não pode chamar ae meu Brasil, acabou! cadê os aplausos do Padre Nevaldo? uma perguntinha aqui, Kleber quem aqui assiste o programa O Terra da Padroeira, levante o braço é, aqui é a Bahia, tá vendo? todo mundo assiste eu vou sair, você fica aí, viu? todo mundo não, eu vou perguntar não tô acreditando, peraí acho que os meus olhos estão me enganando não é impossível peraí quem assiste o Terra da Padroeira? quem é? Ave Maria, meu Deus do céu agora eu fiquei eu fiquei até com medo agora meu Deus do céu todos vocês ah, mas eu fico muito contente obrigado, gente obrigado já que vocês assistem a TV Aparecida vocês sabem que eu sou muito devoto Nossa Senhora mas eu também sou devoto do Senhor Bom Jesus e hoje estou com a minha família hoje não tá sendo um trabalho pra mim, tá sendo um lazer uma diversão porque está aqui pode vir que vem aqui a minha esposa e o meu filho, por favor vem vem aqui a minha esposa e o meu filho essa é minha esposa Elisângela e meu filho José então eu sou devoto de Nossa Senhora sou devoto de São José e do Senhor Bom Jesus também graças a Deus aí quando nós recebemos o convite pra vir aqui a minha esposa ela não tem viajado comigo ultimamente por causa do menino ele ainda é bem pequeno né requer cuidados especiais mas quando eu falei pra ela olha gente eu vou lá pra Bom Jesus dar lá pra ela opa eu também vou é e por que você queria vir também? é porque eu também sou devota do Bom Jesus e hoje eu tive uma experiência assim muito linda gente assim quando eu entrei nessa igreja eu fiz uma promessa sabe pro Bom Jesus eu não conhecia não sabia como que era a igreja e hoje quando eu entrei assim o santuário né quando eu entrei no santuário que eu eu senti muito forte a presença de Jesus de Nossa Senhora e ela me deu uma resposta sabe eu tinha feito um pedido pra ela e ela me atendeu então assim quando eu entrei eu já fui atendida então eu já tô aqui dando testemunho pra vocês desse meu pedido tá bom agradeço vocês pelo carinho com o meu marido com o Kleber ele é essa pessoa simples também em casa nós vivemos uma vida simples nós estamos educando o José numa vida simples na roça andando de trator no meio do gado né filho ele adora essas coisas e eu também rezem por nós tá bom pela nossa família obrigada aí deu só pra o José também aí José gente eu chamei ela aqui por isso pra testemunhar porque foi realmente um momento muito emocionante pra nós sabe o que eu queria fazer também aproveitar o momento agradecer a cada um de vocês a cada um que ajuda que colabora na campanha do Romero vocês não sabem o valor que isso tem para as coisas de Deus pra tudo que é divino quem ajuda está também evangelizando o saudoso o saudoso padre Vitor já dizia lá em Aparecida quem ajuda na pregação tem merecimentos de pregador então cada um que faz a doação que colabora não importa a quantia nós estamos vivendo numa época de crise mas para fé não existe crise então muito obrigado a vocês que fazem parte vocês que ajudam Deus lhe pague eu tiro o meu chapéu para vocês muito obrigado e para aquelas pessoas que ainda não fazem parte fica aqui o convite para que também venham pertencer para que também venham fazer parte depois eu vou falar mais sobre isso divulgar quais são as formas né padre que as pessoas veem eu tenho muita experiência com isso porque eu trabalho para o Santuário Nacional de Aparecida e eu sei o quanto que a igreja precisa da doação do carinho de vocês olha é um pouquinho que é igual a galinha de grão em grão enche o papo e tudo isso que está acontecendo hoje olha que maravilha de Santuário esse Santuário que antigamente há mais de 300 anos atrás mais de 350 anos atrás era morada de onça mas Deus tinha um plano e Deus usou o Francisco que depois veio a se tornar padre para vir para cá para dar o início a essa fé para dar início a tudo isso que nós estamos vivendo hoje e quantas pessoas milhares de pessoas não se curaram aqui neste Santuário que vieram com fé em peregrinação pediram e foram atendidas através de sua fé milhares de pessoas milhares de relatos e eu tenho certeza que aqui entre nós tem centenas de pessoas quem já alcançou uma graça aqui levanta a mão minha esposa e eu chegamos aqui hoje e já alcançamos uma graça graças a Deus graças a Deus então a partir de hoje minha esposa e eu também faremos parte da campanha estamos entrando a partir de hoje para a campanha do Romero e se Deus quiser a gente virá aqui muitas vezes seja trabalho ou seja como Romero nós viremos aqui porque realmente aqui é como o Santuário Nacional é um lugar de amor é um lugar de fé é um lugar onde tem a presença de Deus amém? e viva nosso Senhor Jesus Cristo olha a próxima música que eu vou fazer agora muitas pessoas já ouviram no programa tem umas pessoas que até reclamam oh Cleber você não toca a música inteira que os padres lá não deixam eu cantar a música inteira mas eu toco brincadeira viu gente é que eu não gosto é o seguinte eu toco 3 horas com o rosto no vídeo então se eu canto uma música inteira eu estou tirando a vez de outro artista então eu prefiro dar a oportunidade né porque Deus já me deu a oportunidade de eu ficar 3 horas lá no vídeo mostrando meu trabalho e existem muitos artistas que não tem espaço então eu prefiro ceder o espaço que eu tenho para cantar para outros artistas que passam por lá mas essa música ela conta um pouco a minha história porque eu adoro arroz, feijão e ovo eu amo arroz, feijão e ovo adoro aí quando veio a oportunidade de eu trabalhar na televisão começaram a surgir vários convites para viagem para shows e tudo mais e eu ficava longe da casa da minha mãe a minha esposa aprendeu a fritar o ovo por causa disso ela não sabia agora aprendeu aí eu estava conversando com o Carlos Randal falei Randal eu sou da roça eu morei na roça eu moro na roça e sabe do que eu sinto mais falta quando eu estou longe de casa perguntou do que Cleber eu falei do arroz do feijão e o ovo frito da minha mãe é eu falei ele falou assim ah é isso aí dá uma música e ele compôs essa música para mim que chama-se A Fazenda vamos ouvir vamos lá as mãos para cima vai ficar bonito assim lá na fazenda eu deixei a bica d'água e a terra arada onde eu plantava o meu feijão deixei a rede onde eu sempre balançava e o milho verde esverdeando todo o chão lá na fazenda eu deixei o meu cavalo e aquele céu fotografado na retina levei a bênção dos meus pais na minha mala e o sorriso no retrato da menina meu corpo tá na cidade o coração ficou no mato os meus pés tá na rotina que eu troquei pelo sapato no farol de cada carro vejo um vagalume vindo a saudade tá chegando e amanhã mesmo eu tô indo vou rever quem eu deixei comer arroz feijão e ovo o plebeu volta a ser rei serei feliz de novo lá na roça e o milho verde esverdeando todo o chão lá na fazenda eu deixei o meu cavalo e aquele céu fotografado na retina levei a bênção dos meus pais na minha mala e o sorriso no retrato da menina meu corpo tá na cidade o coração ficou no mato os meus pés tá na rotina que eu troquei pelo sapato no farol de cada carro vejo um vagalume me vindo a saudade tá chegando e amanhã mesmo eu tô indo o rever quem eu deixei comer arroz feijão e ovo o plebeu volta a ser rei serei feliz de novo o rever quem eu deixei comer arroz feijão e ovo o plebeu volta a ser rei serei feliz de novo quem é de Jesus faz barulho essa música conta um pouco da história agora não tô na casa da minha mãe mais casei tenho a minha casa aí eu não vi a hora de voltar pra casa pra comer um feijãozinho com arroz ou alfredo tem dia que o ovo não tá bom aí ela pergunta como é que tá o ovo amor eu dou aquela engolida assim que fala tá bom às vezes tá meio queimado às vezes tá com a gema mole mas se eu falar que o ovo tá ruim ela fica triste então não quero deixar ela triste aí eu como de qualquer jeito que tá aí depois dá uma dor de barriga mas ela vem ah você tá aí eu não vi que você tava aí aí eu agora eu vou apanhar é o seguinte vamos fazer uma foto eu vou é o seguinte ó vou pedir pra todo mundo levantar as duas mãos pra cima todo mundo as duas mãos isso assim ó é eu vou aqui eu vou acho que eu vou ajoelhar pra pegar todo o pessoal isso eu também vou levantar as mãos essas fotos eu vou divulgar na minha página depois eu chamo o padre pra tirar uma foto desse mesmo jeito assim é assim ó assim todo mundo tem uma brasil vai lá aí vocês vão postar na minha página e vão colocar assim Kleber Oliveira e o grande público em Bom Jesus da Lapa a maior festa do Brasil padre vem cá a mesma foto com o padre que o padre também vai usar nas redes sociais dele né vai divulgar essa festa linda aqui mostrar todo mundo do mesmo jeito as duas mãos pra cima vem cá padre deixa eu segurar aqui assim a gente vai assim assim vou contar até três um dois três e eu tive que murchar a barriga o senhor escutei um barulho não sei se foi ou se foi o padre tem que ser joelhado vai ter que ser joelhado pra aparecer os seis viu gente vamos lá então de novo todo mundo as duas mãos pra cima deu certo bacana o padre ajudou a levantar brincadeira vamos na praia de um padre vai cantar mais já já ah o que que você quer meu anjo ah é puxa vida vocês me perdoam é o artista tem que andar no palco todo vocês tem que estar certo tudo bem com vocês tudo joia meu deus do céu quase que eu cometo esse erro de não vir aqui um beijo pra cada um de vocês um beijo pra cada um beijo na boca dos homens das moedas de todo mundo povo de cá também beijo é o seguinte pessoal o padre vai nos dar o padre vai nos dar uma benção daqui a pouco daqui a pouco eu vou contar uma história e eu vou precisar da ajuda de vocês vocês me lembrem que eu tenho que contar uma história pra vocês daqui a pouco e que eu vou precisar da ajuda de vocês vocês me lembrem então tá vocês vão me lembrar essa música quem é da roça levanta a mão deixa eu ver agora a pergunta é mais pros homens quem é que tem um cavalo bom levanta eu também tenho um cavalo bom meu cavalo chama tônio quem é que tem um aquele arreio de estimação fica guardado ah então vocês vão gostar dessa música aqui uma regravação do nosso querido amigo é deixa eu puxar a vida o paraíso da dupla mococa quem conhece mococa e paraíso duplão não é o paraíso escreveu essa música ele pediu a liberação no ar no programa pra ele não falar não mesmo né daí ele falou tá bom liberou e eu gravei vamos ouvir saco de estopa tem gente que fala que é saco de ouro tanto faz se é saco de ouro saco de estopa importante que a música é boa vamos ouvir romadão hein uh uh e a mão do povo pra ficar bonito aí aô trem quem veio dá um grito no saco de estopa com embeira amarrado eu tenho guardado a minha paixão uma bota velha chapéu cor de ouro bainha de couro e um velho facão tenho um par de esporas o arreio e um laço um punhal de aço rabo de tatu tenho uma guaiaca ainda perfeita caprichada e feita só de couro do lampeão quebrado só resta o pavio pra lembrar do frio eu também guardei um pelego branco que perdeu o pelo apesar do zelo com que eu cuidei também um cachimbo de canudo longo quantos penilongos com ele espantei um estrivo esquerdo que guardei com jeito porque o direito nascer que eu quebrei eu quero ouvir todo mundo fazendo barulho a nota fiscal já toda amarela da primeira sela que eu mesmo comprei lá em soledade na casa da cinta 230 na hora eu paguei também o recibo já todo amassado primeiro ordenado que eu faturei é a minha praia no saco amarrado num canto encostado que eu sempre guardei pra mim representa um belo passado a lida de gado que eu sempre gostei assim enfrentando o trabalho duro eu fiz o futuro sem violar a lei o saco é relíquia com seus apetrechos não vendo e não deixo ninguém pôr a mão nos trancos da vida aguentei o taco e o ouro do saco é a recordação cadê o Ademir com aquelas duas fichas eu preciso daquela me dá aí eu tenho que ler aqui isso gente ó eu pedi para o padre passar para mim as informações mas eu dei uma pesquisada na internet antes de vir pra cá pra não falar besteira né eu venho a primeira vez na terra dos seis e falo coisa errada eu não posso olha é falei sobre a campanha dos romeiros que é uma família formada pelos romeiros do bom Jesus de Nossa Senhora da Soledade quem é devoto Nossa Senhora da Soledade aí vocês sabem que todas as nossas senhoras é a mesma mãe de Deus né quem é devoto Nossa Senhora Aparecida opa pois é e são pessoas que ajudam a cuidar da casa do filho e da mãe com a contribuição com o carinho com o gesto de amor então faça o seu cadastro na campanha dos romeiros muita gente já faz parte dessa família faça parte de você também juntos nós vamos fazer muito mais pela evangelização eu também estou nessa campanha quem vai entrar comigo nessa levanta a mão então tá certo Deus abençoe a bondade e o coração de cada um de vocês obrigado pelo sim nós precisamos fazer como Maria Maria não disse sim é o anjo foi lá anunciar e ela disse sim ela não teve medo né e não foi só porque que ela disse o sim que ela não teve que passar por problemas ela passou por dificuldades mas sempre na fé ela teve que ver o filho sendo é assassinado surrado judiaram de Jesus catarraram no rosto de Jesus mas ela aguentou firme porque ela ela sabia que era para a salvação de todos nós né e Deus em sua infinita bondade derramou o sangue por todos nós por isso que hoje tem esse belo santuário que louva o nosso senhor e é por isso que todos nós estamos aqui hoje em centenas em milhares de pessoas com o mesmo objetivo agradecer as bênçãos alcançadas é já vou abaixar já para tirar uma foto espera só um pouquinho deixa eu concluir que já vou abaixar vamos fazer uma foto outra coisa que eu quero falar para vocês é o santuário do bom Jesus tem 325 anos de romaria e devoção ao bom Jesus é isso mesmo 325 anos então é 25 anos a mais do que Nossa Senhora né 26 anos porque 2017 300 anos que foi pescada a imagem de Nossa Senhora nas águas do Rio Paraíba e aqui o bom Jesus tem 325 anos de romaria e devoção a missão evangelizadora desse lugar sacro santo de peregrinação e de milagres foi iniciada pelo padre Francisco de Mendonça Mar no final dos anos de 1600 durante todo esse tempo esse espaço sagrado tem sido o maior centro da fé de milhares de peregrinações de todos os estados do Brasil este ano nós temos como tema central não sei se vocês viram lá na faixa na entrada bom Jesus é o rosto da misericórdia do pai que é o tema em comunhão com o ano santo da misericórdia verdade Jesus Cristo ele tem um ao mesmo tempo que ele é divino ele se torna humano tem o rosto humano né e ele é maravilhoso oi eu vou aí peraí deixa eu concluir aqui eu quero agradecer também ao padre e ao reitor de santuário o padre Devaldo eu conheci lá no programa ele apareceu lá ele foi abençoar no final do programa ele foi abençoar é ou melhor dar a benção no final do programa junto com o padre Carlos Arthur e ele falou para mim assim ô Cleber eu sou lá de bom Jesus da Lapa eu falei opa mas o senhor é de longe padre ele falou assim a festa esse ano eu vou te levar lá gente gente eu peguei e fiquei sem resposta bom Jesus da Lapa porque bom Jesus da Lapa é conhecida mundialmente muitas pessoas já passaram por aqui milhares e milhares e milhares e milhares milhões de pessoas de repente eu estou aqui com vocês também ô padre Devaldo muito obrigado Deus lhe pague viu Deus lhe pague muito obrigado mesmo e eu quero continuar vindo agora eu posso dar atenção o que que é tirar foto ô moço deixa eu falar um trem para você eu não sei mexer com esse negócio não eu só sei tocar vaca abrir porteira o que que eu faço de que jeito que quer que eu tire a foto nós dois espera aí vamos ver o que eu faço aqui eu vou deitar aqui vai lá espera aí alguém ai meu Deus como é que vai ser alguém ajuda a gente aqui a senhora a senhora quem pode me ajudar aqui como é que nós vamos fazer moço eu vou ter que descer aí para tirar essa foto atua aí oi senhor obrigado Deus abençoe muito obrigado essa criança aqui linda obrigado pelo carinho beijo para você ô mulher tudo bom tudo certinho tudo jóia e agora o que que eu faço com essa solidão obrigado pelo carinho viu Deus lhe pague agradeço Deus lhe pague Deus abençoe é paulista tem gente de Minas Gerais aqui tem e da Bahia tem gente também ó quem me chamou aqui quem me chamou aqui mas oi vou dar um oi para vocês assim ó um oi 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 tudo bom o que que você quer vem cá vem cá achei que mais pertinho para você falar no microfone mandar um alô para onde Rio do Pires Varzinha Varzinha Rio do Pires um abraço padre devado vou te falar uma coisa a gente quer atender mas a gente não consegue ver muita gente mas a gente tenta ah eu não falei oi Itapuna sul da Bahia é isso Itaúna Itapuna Itapuna sul da Bahia vocês conhecem essa música aqui ó Maria de Nazaré todo mundo fez mais forte a minha fé e por filho me adotou e sem perceber me vejo a rezar para quem todo mundo da mão para cima sim vamos lá para a mãe de Jesus o filho de Deus tá bonito tá bonito padre olha só padre o seu rebanho aí padre olha aí todo mundo Ave Maria Ave Maria aplausos pra Maria e pra Jesus muitos aplausos chegou aquele momento ah lembra que eu falei pra vocês me ajudar eu tinha uma história pra contar é agora vou preste atenção nessa história porque no final dela eu vou precisar da ajuda de vocês então preste atenção quando eu saí lá de Aparecida em direção a Bom Jesus da Lapa tinha um casal na beira da pista ali pertinho do Santuário Nacional de repente eu percebi que esse casal fez o sinal assim com a mão parei um carro um pouco adiante esse casal veio correndo e perguntou tá indo pra onde seu moço? eu respondi eu e minha família estamos indo para a Bahia em Bom Jesus da Lapa aí a senhora que estava lá com do lado desse senhor e depois eu descobri que era um casal viu aí a senhora falou assim que coincidência nós estamos indo nessa mesma direção a gente quer ir pra lá também é dia de festa e faz algum tempo que eu não vejo meu filho que mora lá o senhor não poderia me dar uma carona? aí eu olhei e pensei aí puxa vida dar carona nos dias de hoje o mundo do jeito que está tão cheio de violência pode deixar o fundo musical que estava legal viu gostei aí eu pensei pra que não? abri a porta do carro tinha espaço por favor fique aí e esse casal numa simplicidade mais uma simplicidade que era de dar inveja mas aquela inveja boa viu gente inveja branca que a gente fala aí eu perguntei mas por que que vocês não pegaram um ônibus pra ir lá pra Bahia? aí responderam nós não temos dinheiro não seu moço nós só temos o dia e a noite o dia pra gente trabalhar a noite pra gente descansar nós não temos condições de comprar uma passagem não aliás nós não não vivemos por causa de dinheiro as pessoas às vezes se matam por isso nós não precisamos de dinheiro não porque a gente vive com a graça de nosso Deus nosso Criador já foi uma lição pra mim já senti aquele tranco no meu coração e durante a viagem a viagem foi muito longa eu fui conversando com esse casal e fiquei admirado com tamanha sabedoria o rapaz o marido ele falava com muito mas com muito conteúdo sobre o homem da roça parecia que ele entendia de agricultura eu peguei e perguntei mas você vive do que? a gente faz uma platazãozinha pra gente comer de vez em quando eu fabrico uns móveis também falei mas o senhor vende os móveis caros? eu falei não não eu vendo baratinho aliás eu não ponho preço não quem passa lá no onde eu trabalho eu faço uma mesa com quatro cadeiras coloco lá em exposição se vem um comprador pergunto o preço eu pergunto quanto você pode pagar? aí a pessoa paga o quanto quer no meu trabalho o que eu já admirei também falei ele não põe o preço no trabalho dele não? tudo bem aí eu peguei perguntei o que o senhor faz com o dinheiro? aí ele falou assim eu dou na mão da minha esposa o que a senhora faz com o dinheiro? perguntei pra ela ela falou assim eu divido em três partes seu moço falei como assim? eu tiro a parte lá pra nossa casa pra comprar o que a gente precisa a outra parte é pra doar pras pessoas que estão na rua passando fome os mendigos os doentes e fez um silêncio então eu perguntei mas e a terceira parte? eu fiquei curioso ela diz que divide em três partes e falou de duas a outra parte é a parte mais importante a outra parte é de Deus me arrepiei todo quando ela falou assim eu olhei pra aquele casal e pensei meu Deus do céu existem pessoas assim no mundo ela pega o dinheirinho já é pouco porque ele não põe preço no trabalho ela divide como que o dinheiro rende tanto assim meu Deus do céu? ela divide em três partes compra o necessário pra casa a outra parte doa para os mais necessitados e a terceira parte é pra Deus Puxa vida parabéns pra esse casal né? concordo com a senhora mas a história não cabe aí calma aí essa senhora me falou muito sobre simplicidade sobre humildade ela usou até o nome de Jesus ela falou assim hoje em dia as pessoas pensam muito em ter em acumular em riquezas ninguém precisa dessas coisas não a gente precisa do suficiente do necessário Jesus quando entrou em Jerusalém ele poderia ter escolhido um cavalo árabe bonito mas não em sua santa humildade Jesus escolheu um burrinho e mesmo assim fez uma entrada triunfal foi ou não foi? até hoje a gente celebra não celebra? então ela falou do sorriso da criança me tocou muito a palavra humildade sempre que ela falava de humildade eu pensava puxa vida eu preciso ser mais humilde eu preciso ser mais humilde eu pedia Senhor me ensina a ser mais humilde me ensina a ser como essas pessoas que estão aqui mas de repente nós avistamos uma placa estava escrito assim bom Jesus da lapa e eu acerto eu percebi que eles ficaram quietos ficaram um pouco preocupados e notando o olhar de preocupação eu perguntei a esse casal por que que vocês estão preocupados? por que? vocês estavam falantes e com tanta sabedoria uma conversa tão gostosa de repente vocês ficaram calados aí eles responderam seu moço é que eu não sei como que nós seremos recebidos lá porque o senhor sabe nós somos pobres não temos condições de comprar um prato de comida não temos condições de pagar um quarto de hotel talvez a gente tenha que dormir no relento ficar no tempo dormir na praça aí eu tentei tranquilizá-los se vocês não se preocupem não se preocupem porque eu vou estar com o microfone na mão ao lado do padre Devaldo e eu vou estar falando para milhares de pessoas eu tenho certeza que eu vou arrumar um lugarzinho para vocês passar a noite e é nesse momento que entra cada um de vocês quem pode receber em casa esse casal levanta a mão por favor o pessoal do fundo pode receber bom eu já estou despreocupado já arrumei um lugar para eles passarem a noite já estou tranquilo então é o seguinte eles estão aqui atrás eles vão entrar aqui no palco e vão escolher com quem eles querem ficar esse casal o senhor de chapéu pode receber em casa pode amém ah e essa senhora falou que ela gosta muito de rezar o terço e ela pediu moço não esqueça de rezar o terço em família ela pediu para que eu rezasse o terço aí a outra pergunta que eu faço é a seguinte quem pode além de receber em casa rezar um terço junto com esse casal levanta a mão está melhorando já mais pessoas levantaram a mão além de receber em casa além de rezar um terço quem pode dar um prato de comida para ah gente que bom graças a Deus missão cumprida então eu vou chamá-los aqui aí vocês vão vão ver eles vão escolher com quem que eles querem ficar aquele coração puro aquele coração que realmente está cheio das coisas de Deus aquele coração temente ao nosso senhor aquele coração devoto é o coração que esse casal vai escolher o senhor leva para onde? Ita? Gitaúna aonde mais pode levar esse casal? posso chamá-los no palco? pode entrar o casal que veio junto comigo nessa viagem quem é o casal? quem é o casal? Maria e aí Maria e José e todos os dias todos os dias eu estou com Maria lá no santuário e estando com Maria eu estou também com José e todas as vezes que eu os vejo juntos eu me emociono exemplo de família já vejo pessoas chorando já vejo pessoas com os olhos lacrimejando já vejo a fé tomando conta do coração de todos nós que momento maravilhoso que o bom Jesus proporcionou porque ele quis também que os seus pais estivessem conosco essa noite nesse show nesse palco nos abençoando e se vocês me permitirem eu posso fazer da forma que eu faço no terra da padroeira quando eu me ajoelho aos pés de Nossa Senhora para fazer aquela oração vocês permitem? se tiver alguém que interceda por favor interceda pela minha oração peço ao padre também a irmã por favor aqui 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 com o meu joelhar em frente isso ó Senhora de Aparecida do Norte estamos aqui minha mãe estamos reunidos em nome de vosso filho Jesus Cristo nós estamos aqui com o coração repleto de fé e cheio de amor porque nós reconhecemos que o seu filho é a nossa salvação e encontramos em Jesus a paz o amor a fortaleza que precisamos para a nossa jornada para a nossa caminhada obrigada mãe querida aqui na terra de seu filho a senhora também é querida e ao lado de São José a senhora nos mostra que quando a família está unida tudo se torna mais fácil feliz é aquele que depois de Deus consegue amar e respeitar a sua família porque depois de Deus o nosso criador a família passa a ser o sustentáculo para que a gente possa conseguir alcançar os objetivos da vida lutar é claro que às vezes perdemos mas quando estamos caídos lá está Jesus para nos levantar lá está Jesus para nos apoiar para nos colocar de pé para nos fortalecer que as portas do céu se abram nesse momento em minha imaginação em meu pensamento no pensamento de um simples roceiro eu vejo Maria vindo conduzida pelos anjos mas Jesus Cristo está a seu lado quando as portas do céu se abrem as bênçãos caem sobre todos os devotos eu vejo Maria caminhando entre a multidão eu vejo Jesus Cristo abraçando a todos com um belo sorriso no rosto Jesus acaricia o rosto dos jovens vejo 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 o rosto das vovós Maria pega no colo as crianças e São José também está presente fortalecendo cada pai de família em especial aqueles que encontram se desempregados ou aqueles sertanejos que trabalham na roça com dificuldade às vezes o dinheiro não é o suficiente para colocar o pão de cada dia na mesa mas São José pede para que continue firme na fé para que confie em Jesus José foi o único santo que pegou Jesus no colo e Maria Maria vai apontando Jesus Cristo e pedindo para fazer tudo que Ele nos pedir Maria diz faça tudo que Ele vos disser obrigado Maria obrigado Maria Santíssima por nos apontar Jesus nesse momento me vem forte o coração a pedida o pedido de um de uma cura o câncer que a Sagrada da família nesse momento visite essa pessoa que Jesus vai passando suas mãos onde dói que Jesus vai curando as feridas vai colocando a saúde vai tirando a dor Jesus isso Jesus muito obrigado aquela pessoa que está com depressão que possa encontrar em Jesus a salvação porque uma forma de curar a depressão é se apegar com Deus e acreditar que aqui nós temos esse santuário lindo Jesus está de braços abertos para nos receber para nos ouvir para nos ajudar basta pedir com fé e acreditar obrigado Senhor Jesus obrigado mãe aparecida veja as lágrimas brotando no olhar de cada devoto minha mãe veja Senhor Jesus as lágrimas que correm no rosto de seus fiéis nesse momento eu sinto a essência o perfume da fé a fé que exala o seu perfume entre essa multidão que com toda certeza está aqui pedindo e agradecendo em vosso nome Senhor Jesus porque nós te amamos e nós pedimos para que continue conosco que seja com a gente todos os dias obrigado mãe Maria obrigado São José e para mostrar que vocês sempre serão muito bem recebidos em nossos corações e nesse pedaço de chão sagrado chamado bom Jesus da Lapa nós queremos aplaudir nós queremos recebê-los com muitos aplausos com muita alegria porque vocês estão conosco porque vocês sustentam a nossa fé obrigado Maria que Jesus continue abençoando todos os sacerdotes que aqui trabalham neste santuário o padre Devaldo e todos os seus companheiros as irmãs para que continuem arrebanhando cuidando de todos os romeiros de nosso Senhor Jesus para que tenham força para enfrentar todas as dificuldades e sabedoria para continuar essa caminhada obrigado Jesus muito obrigado Senhor que sua casa seja abençoada e que em sua família transporte o amor e o Senhor nosso Deus de saúde de paz e esperança e tira toda a dor e a mãe lá do céu com seu manto junto com seus santos nos dê proteção que as famílias brilhem com o som união fé em Cristo é o nosso bem maior abençoa ó Deus nossas famílias os meus filhos meus pais meus irmãos meus amigos e meus inimigos te peço Senhor carregue ele de suas mãos que Jesus bom de nossas moradas que os anjos cobram-nos com suas asas por nós Deus toda a nossa ferida interceda por nós Senhor aparecida as mãos acenando para Maria acenando para José acenando para nosso Senhor Jesus Cristo que está entre nós nesse momento porque estamos onde ele faz morada que é a casa de Deus e a mãe lá do céu com seu manto junto com seus santos nos dê proteção e as famílias brilhem como só união em Cristo é o nosso bem maior abençoa Deus nossas famílias os meus filhos meus pais meus irmãos meus amigos e meus inimigos te peço Senhor carregue ele de suas mãos e Jesus bom de nossas moradas que os anjos cobram todos com suas asas por ó Deus toda a nossa velhida interceda por nós Senhor aparecida abençoa ó Deus nossas famílias os meus filhos meus pais meus irmãos meus amigos e meus inimigos te peço Senhor carregue ele em suas mãos que Jesus vão de nossas moradas que os anjos cobram-nos com suas asas cura ó Deus toda a nossa velhida interceda por nós Senhor aparecida vamos dar as mãos agora segurando na mão de cada amigo de cada irmão de cada companheiro nós estamos aqui no santuário do Senhor bom Jesus levantando a mão para cima nós vamos orar da forma que ele nos ensinou dizendo Pai Nosso o povo de Deus em padre agora vou passar o microfone para o padre ele que é o abençoado para falar um pouco mais para a gente de Jesus de Maria eu sou apenas um leigo mas um leigo muito devoto e que me deixo usar para Nossa Senhora para propagar a obra dela que me deixo usar para o nosso Senhor Jesus no caso aqui o bom Jesus para que eu possa também evangelizar eu sou muito feliz a partir do momento que eu disse o sim que eu aceitei Jesus na minha vida eu hoje sou uma pessoa muito mais feliz graças a Deus eu se existe felicidade eu encontrei a felicidade trilhando os caminhos de Jesus Cristo Cleber naquele dia naquele dia que eu fui no seu programa eu falo isso com muito orgulho o acolhimento que eu tive da sua pessoa você sabe um pouco da minha história fui ou não fui mas no seu programa eu fui e eu falei para você lá que a cada programa seu eu aprendo mais a rezar a ser mais humano com seu jeito simples de ser parece a minha história roceiro do cabo da enxada o lombo do burro pegava leite no ponto com seu avô naquela estrada de barro e a saudade bate mas antes da bênção final eu vou cantar a música com você pra você com Lucivânia já que nós estamos com a nossa mãe aqui do lado mas a banda do Padre Evaldo vou dizer depois da música viu tem um presente pra você pronto tchau tchau Você lembra da sua mãezinha? Espere, minha mãe, estou voltando E volta, faz pra mim um beijo seu O raio das manhãs cobrindo as flores E o raio de luar que era tão bem O sonho de grandeza, oh mãe querida O dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas só mais um que se perdeu Pegue a viola da safona que eu tocava Deixa um mule de café em cima do fogão Fogão de penha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar É a terra da padroeira e a terra do bom Jesus Mãe, eu lembro tanto a nossa casa E as coisas que falou quando eu saí Lembro do meu pai que ficou triste E nunca mais cantou depois que eu parti Hoje eu já sei, oh mãe querida Nas lições da vida eu aprendi E eu vim procurar aqui distante Eu sempre tive tudo e tudo está ali Perdi a viola e a safona que eu tocava E a safona que eu tocava Deixa um mule de café em cima do fogão Fogão de lenha Fogão de lenha e uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida Arrume tudo, mãe querida O seu filho Vai voltar Espere minha mãe Estou roubando Obrigado, Kleber Nossa senhora pensa, vou lhe entregar um presente Você vai guardar na sua casa Bem pertinho de Nossa Senhora Você rezou hoje bonito O povo aqui te ama, você sabe disso O povo te ama E que esse presente seja um presente de Deus para você Que possa abençoar a sua família Todo o seu trabalho Pode ter certeza Nos domingos que eu não puder Rezar e cantar com você no programa Eu vou estar rezando por você Muito mais do que amizade Você tem um coração amigo E o José é seu E o Padre Valdebano oferece para você Já que Vamos tocar E ter flores E ter flores Aplausos Fui aprisionado nessa cela fria No segundo andar da penitenciária Cada rua eu via Quando um jardineiro Plotava um IP e ao correr dos dias Ele foi crescendo e ganhando vida Enquanto eu sofria Eu intercorri nós Junto a minha cela Hoje tem altura De minha janela Só uma diferença Há entre nós agora Aqui dentro a noite Não tem mais aurora Manta claridade sem você lá fora Eu vejo em seu truco Se por parasita Te abraçando forte Enquanto te abraça Sugar sua seiva Te levando à morte Assim foi comigo Ela me abraçava Depois me traía Por isso eu matei E agora E agora só tenho sua companhia Assim comigo Eu intercorriu Eu intercorri Quanta claridade sem você lá fora Eu intercorriu Vou levar lá Tô levando aí o São José pra você Pera aí São José A voz nosso amor Sede nosso Prontetor Aumentai o nosso Fervor São José A voz nosso amor Sede nosso Bom protetor Aumentai o nosso Todo comigo São José A voz nosso amor Sede nosso Bom protetor Aumentai o nosso Fervor O padre A imagem já está abençoada Já abençoada Então a imagem já está abençoada E Essa imagem também vai começar a viajar comigo agora Nos meus shows Ao lado da Nossa Senhora Então agora vai A esposa e o esposo juntos Porque eu viajava só com a imagem de Nossa Senhora Essa imagem que eu trouxe aqui Eu costumo falar que é a imagem peregrina Porque há 11 anos que eu estou na TV E há 11 anos que eu viajo Fazendo shows Em todos os shows Eu levo a imagem de Nossa Senhora Ou melhor ela que me leva para o show Quem sou eu Eu sou conduzido por ela E agora nós teremos mais O esposo Para ela não ficar Tão só Não é verdade? Viva São José Viva Nossa Senhora Viva Bom Jesus A música é do padre? Vamos lá então Canta Uai É o fubá, meu filho O Clep faz comigo também Tem que fazer o gesto comigo É, vem aqui na frente Peneirei fubá E um fubá a cair Tonei a peneirar E um fubá a subir Tá bem fraco Jogar as duas mãos do céu, tá bom? Peneirei fubá E um fubá a cair Tonei a peneirar E um fubá Aprenderam Peneirei fubá E um fubá caiu Tonei a peneirar E um fubá a subir Peneirei fubá E um fubá caiu Tonei a peneirar E um fubá a subir Os homens vocês não tem Aqui neste lugar Que te queiram bem Os homens vocês não tem Aqui neste lugar Que te queiram bem Eu tenho, eu tenho sim Eu tenho Jesus Cristo Que gosta de mim Eu tenho, eu tenho sim Eu tenho Jesus Cristo Peneirei fubá E um fubá caiu Tonei a peneirar E um fubá a subir Peneirei fubá E um fubá caiu Tonei a peneirar As mulheres vocês não tem Aqui neste lugar Que te queiram bem As mulheres vocês não tem Aqui neste lugar Que te queiram bem Eu tenho sim Eu tenho Jesus Cristo Que gosta de mim Eu tenho, eu tenho sim Eu tenho Jesus Cristo Que gosta de mim Peneirei fubá E um fubá caiu Tonei a peneirar E um fubá a subir Põe a peneirar E um fubá E um fubá caiu Tonei a peneirar Cleve você não tem Aqui neste lugar Que te queiram bem Cleve você não tem Aqui neste lugar Que te queiram bem Ah tem sim Eu tenho sim Eu tenho Jesus Cristo Que gosta de mim Eu tenho Jesus Cristo Que gosta de mim Peneirei fubá E um fubá caiu Tonei a peneirar E um fubá Peneirei fubá E um fubá caiu Tonei a peneirar Põe a peneirar Põe o de Deus Você não tem Aqui neste lugar Que te queiram bem Põe o de Deus Você não tem Aqui neste lugar Que te queiram bem Eu tenho Eu tenho sim Eu tenho Jesus Cristo Que gosta de mim Eu tenho Eu tenho sim Eu tenho Jesus Cristo Vem comigo Peneirei fubá E um fubá caiu Tonei a peneirar Venerei fubá E o fubá cair E a venerar E o fubá zumbir Eita, festa bonita Sabia, Cleber? Aqui na esplanada, lotada como hoje Cabe 15 mil pessoas Mas na rua de lá, olha na porta de casa, está cheia ainda E ali perto do zone, está mais cheio Então a estimativa de 25 mil pessoas nesta noite no seu show Foi comunicado para nós É bênção de Deus Não entrou mais porque não coube Senão, entraria mais Muito obrigado, Deus lhe pague Quem vai assistir o programa domingo? Eu vou mandar um beijo para vocês Olha, gente Da minha parte só tenho a agradecer Nesse palco eu cantei Eu ri E chorei Vivi todas as emoções Nesse local maravilhoso Gente do céu, que experiência linda Eu fico muito feliz Eu vou Levar comigo muita saudade daqui de vocês Mas Eu tenho esperança de voltar o mais breve possível Para a gente se reencontrar Rezar junto Dançar Cantar E chorar também, né? Mas as lágrimas são lágrimas boas De emoção De felicidade De fé, não é verdade? Agora eu vou pedir para o padre dar uma bênção especial Para mim Para a minha família E para todos vocês Pode ser? Então pode vir aqui Vem cá, José Vem ser também O Ademir É o meu assessor É ele que trabalha comigo Vem para cá Vamos pegar Para a gente receber aqui A bênção de Bom Jesus da Lapa Em silêncio Vamos Lendo as nossas mãos aqui em direção ao Kleber A Elisângia 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 José E seu produtor Que o Bom Jesus da Lapa E a nossa Mãe da Soledade E São José O Pai das Famílias Interceda junto a Deus por eles Na sua caminhada de fé Que possa voltar no amanhã Para a Aparecida do Norte Que leva a esta esperança Um pedacinho do coração do Bom Jesus Em seus corações Que nunca é de faltar o amor A paz A harmonia na sua família No seu trabalho De televisão Onde quer que esteja O povo baiano O povo lapense De modo particular Guardiões da fé Que rezam sempre por vocês Estão sempre ligados No programa Seu Kleber Que Nossa Senhora A Mãe do Perpétuo Socorro A Nossa Mãezinha Aparecida E tecida por eles Ave Maria Cheia de Graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Por intercessão Da Mãe Aparecida Nosso Perpétuo Socorro E de São José Deixo sobre vós As nossas famílias As viagens A bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém Crevo, eu quero agradecer Esta banda maravilhosa Todas as noites Nos ajuda a tocar Leva os romeiros Para mais perto de Deus O Silvana Essa voz divina Que Deus abençoe A cada músico Que seja realmente Um instrumento de Deus Para os romeiros E também Para a sua família Nosso muito obrigado Uma salva de palmas Para a banda Padre Devaldo De nossa parte Só agradecer Tudo perfeito Aliás Tudo que é de Deus É perfeito Somos criaturas Perfeitas Do nosso Criador Apesar de todos Os nossos erros Deus nos ama Infinitamente E nos deu O seu filho Por nós Não é verdade? Então para mim Tudo perfeito Acolhida A receptividade O som O palco O povo O santuário O padre E todos os seus colegas Tudo perfeito Eu saio daqui Bem melhor Do que eu cheguei Muito obrigado Beijo Deus me pague E o padre O padre Devaldo Parabéns A banda Essa moça Canta demais Parabéns O senhor O senhor O senhor Está viajando Com o show Também Quem sabe Nós não trabalhamos Juntos Acho que Deu um caldo Tudo no tempo De Deus Vamos aplaudir O padre Devaldo Obrigado Gente E para finalizar Eu canto Essa musiquinha Assim Quem este povo Que canta É o povo De Que Romaria Que chega O povo De Que Romaria Que chega É o povo De Em este povo Que canta É o povo De Quem acende Uma vela É o povo De No morro Bate a pedra É o povo Comigo É o povo De Deus Que com fé Reza e canta Forte na esperança O povo De Irmãs É que Ao bom Jesus Agradece E retorna Sua Sua vida Transforma Nesta Louvação Pede ao Bom Jesus Agradece E retorna Sua vida Transforma Nesta Louvação Quem perdoa E ama É o povo De Deus E a santa mãe Sempre clama É o povo De Deus Venha Venha Meu povo Ser o povo De Deus Construir Mundo Novo Assim Comigo É o povo De Deus Que com fé Reza e canta Forte na esperança O povo De Deus Pede ao Bom Jesus Agradece E retorna Sua vida Transforma Nesta Louvação Pede ao Bom Jesus Agradece E retorna Sua vida Transforma Nesta Louvação Segura São Poder As Andanças Da Vida Sou O povo De Deus Descanse Na Lida Sou O Po De Deus Com Jesus Com Sua Mãe Olha o povo De Deus Da Paz E Proteção Para o povo De Deus É o povo De Deus Que Com fé Reza E canta Forte Na Esperança Um povo De irmãos Pede ao Bom Jesus Agradece E Retorna Sua Vida Transforma Nesta Louvação Pede ao Bom Jesus Agradece E Retorna Sua Vida Transforma Nesta Alva O Vasal Ninguém quer Embora Né Alegria E Fé É Vamos Agora Faz comigo Assim As duas Mãozinhas Para o Céu Bem Bonito Lá Lá Céu Segura aí Eu quero ver você Cantando com prazer Na fé que contagia Tchau Tchau